Ah, ah, oh, 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 oh Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestígio Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Eu estou com uma amores Oh, ah, oh, 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 oh Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sou novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na volta do criminócio Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar 085 Que é um lugar pra sentar Que é um lugar pra sentar Só tô balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra laje na doença Mediça Tô fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, cavocando Ebolando devagar, tô vai sentando Vai sentando Tô fecha os olhos agora e vai movimentando É no som da batida, tô tchau, vou chorar com a copa Quebrando, cê tô balançando De um lado pro outro, do pato, pra sala da sala Falagem na doce, embalando Não tem ferida Tô fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, cavocando Ebolando devagar, tô vai sentando Vai sentando Vai, junto da PF, já já! Vai! 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 Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou com aquela música Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta de quem mais Quem tá com saudade aí? Esse foi eu ontem Oh, hoje Chorei na calçada dela Fiz besteira aí Oh, hoje Só tinha uma mensagem Dizendo o chão de ser louco Tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê lembra Eu sou top doido da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê nem peça Me grita Até a próxima vida Mas se liga Mas se liga Vai Até a próxima vida Mas se liga E tem cor se liga aí Vem Chama lá na bala do comandante Viva a luz Chama, chama Vai Churando a BF Gravando o aviso Viva, 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 viva Viva, 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 viva Até a próxima vida Até a próxima vida Até a próxima vida Nossa, que grande Parece do Vaguinho Feliz Liga Magna Feliz Liga Xangavião Chamar a mano, comandante Júlio Isso é broma Fumiti 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 Aquele dia Aquele dia Que você Me olhou A separação De separar A abandonada Eu carente De amor Nada pude fazer Você Você Só me faze E ficou Eu comecei a gostar Mas eu ia te amar Me deixou Fumiti 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 Quem gostou do show Do show Natazinho Dá grita aí Fumiti 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal